Opa, opa, salve, salve, licença aqui meus jovens, tá ligado né, esse aqui é o 321 Tempo, vocês já sabem o que acontece aqui, o quadro onde os MCs rimam no formato FMS apresentando pra vocês muitas coisas diferentes, certo? Edição super freestyle, só lendas envolvidas, do meu lado esquerdo ele, mestre diretamente do Rio de Janeiro, vocês já sabem muito bem, meu parceiro Joyce, do meu lado direito ele, diretamente de todas as praias e afins, mestre grafite, bagulho é o seguinte, temos os formatos e vambora MCs, tirem o impar aí pra gente ver quem começa. Joyce vai começar agora no hard mode, dá licença aqui né, porque esse cara tá sem regata, nem vou falar muito dele, mas é isso aí né, solta aí o beat pra nós aí, mestre DJ Dunda, aí, hard mode Bumba é pão, muito agressivo, Joyce você sabe, cê começa 60 segundos do hard mode agora, isso em 3, 2, 1 Tempo! A rima eu tenho, eu sei que eu tenho de modo único, por isso que eu consigo me conectar com o público, mesmo eu não sendo inteligente como um gênio, eu tenho a arte milenar que vai durar um milênio, eu tenho encanto, não é como o desenho da Disney, eu faço a rima real e eu não quero que filme minha cara, até porque eu tô no território, ao mesmo tempo eles querem causar meu velório, eles eu falo até, sobre um celular, a rima de verdade agora eu tenho pra trocar, celular, conexão, até do freestyle, eu dou um baile, quando eu tô fazendo aqui na fricção, o contato nós mantém, a via WhatsApp, eu faço o ricado, agora até o ataque, eu faço um pedido para o MC perdido, que não tem a vocação do rap e de improviso, porque não tem atividade na favela, não tem realidade o que cê vê da sua janela, não tem a iniciativa, rima agressiva, intuitiva, você não entende, não improvisa, da janela, como eu ao havia dito, eu vejo na minha favela, até vários conflitos acontecendo, eu só quero que tudo isso acabe, só quero que eu possa mudar isso com meu freestyle. Eeeeee, Daquele jeitão grafite, você ouviu as ideias daquele jeito, 60 segundos no hide mode, pra você agora tudo em.. 3, 2, 1, tempo! Então começa assim, ô seu otário, tá perdendo meu tempo e eu nem tô usando o calendário Até porque, irmão, eu faço meu compromisso, a vantagem de ser atemporal é que eu nem preciso disso O tempo é relativo aqui na prática, o tempo age sobre mim, não perco o tempo, eu uso a minha didática É o brilho próprio que Deus me deu, reclama com ele, se o brilho veio pra mim, eu tenho o meu, cê tá sem o seu É um single porque assim, irmão, sigo no caminho, single nos meus trampos, eu também segui aqui sozinho Não foi por vaidade, eu tenho meus conflitos, minha vaidade um dia foi esquecer os meus amigos Mas sempre é quando eu precisei passar minha travessia, que eu sei que todo dia era uma correria Eu não tinha automóvel, esse que é o fato, o meu carro foram meus pés, ou seja, sempre foi o trabalho Então não tive mais rival, eu assemelho, verdade, rival tive e eu tava dentro do espelho E a sorte dele é que ele não vira matéria, porque com a risada dele se sair do espelho ele vê a coisa ficar séria Então a briga é comigo mesmo desde a infância, mas eu cresci e parei de ter toda essa arrogância Até porque, irmão, eu mantive minha constância, e hoje em dia com as minhas rimas eu trago a minha sustância Que isso, licença aqui meus jovens, aí, muito freestyle envolvido, tá? Isso é freestyle, tá? Muito freestyle envolvido, pelo amor de Deus, aí, grafa você terminou, então você vai responder as seis perguntas Que o Tracy vai fazer pra você agora, porque chegamos ao queridinho de vocês, é o kickback, dá licença aqui, hein? Que isso, hein? Na moral, na moral, na moral, DJ Duda, cê já sabe, hein? Beat de qualidade tá pegando, e aí, grafa, responda as seis perguntas que o Tracy vai te fazer em 3, 2, 1, tempo! Na sua blusa tá escrito não quebre a conexão? Talvez sim, eu não prestei atenção, mas é aquilo, eu não sou otário Quebrar conexão com os inimigos, isso é mais que necessário Então não sabe nem o que é aquilo que tu veste? Na verdade, cê tá perguntando de teste, até porque, irmão, você é um cuzão Uma coisa é olhar, outra é prestar atenção Você falou de teste, você reprovou na prova? E algumas quando eu tava na época da escola Até porque, irmão, minha rima é mais denuradora Eu fui o aluno, oito e meio, quase orgulho de professora E você depois não fez uma faculdade? Não, só na rua que eu mantive habilidade Até porque, irmão, eu sigo aqui na linha O rap me ensinou muitas coisas que na minha escola não tinha Então por que você é assim, um mau aluno? Talvez porque eu já tinha sido burro Talvez eu tinha sido muito turrão Acho que é aquilo, a arrogância que eu tinha na infância Mas hoje mudei de situação Mudou de situação e não mudou o seu freestyle? Não, porque ele é bom, analise os detalhes Até porque, irmão, o bagulho é louco Não deve freestyle desde o começo Ainda assim eu sou mais diferente de todos E até quando cê vai ser o mesmo? Até quando o meu cérebro parar de queimar Igual um torresmo saindo pra fora de uma torradeira Ou então trabalhar dois seis da manhã logo numa britadeira Sua massa cinzenta, você tem trabalhado? Com certeza, porque é só argumento pesado Até porque pro meu cérebro hoje ter estrutura Na minha infância foi vários livros de literatura E sobre os seus próprios testes, você passou? Passei com certeza e eu usei o amor Esse foi minha cola, esse foi professor Assim que do hip hop eu me tornei doutor Então pra passar no teste você precisou de cola? Infelizmente eu não aprendi bem na escola Meus professores não gostavam muito de mim Mas só que eu continuei, eu sigo em frente mesmo assim Então quando eu fui reprovado, por que cê me julgou? Porque sinceramente cê não atuou Porque eu tava pra perguntar e cê pra responder Se cê não gostou da pergunta, faz favor e vai se fuder Não é mais fácil você se fuder no meu lugar? Acho que não, eu gostaria de trocar Eu gostaria de inverter Porque eu não gostaria de estar no lugar Que no final dessa batalha tu vai tá Ah, isso aí é o kickback Pô, muito da hora Muito freestyle envolvido A gente gosta desse jeito Rimas de qualidade, muito freestyle Aí, MCs, tirem o impar pra gente ver quem vai começar o sangue E começa Tchou esse começando o sangue, aquele bate e volta a 4 8, 8, depois 4, 4 As três batidas aí, vocês já sabem Daquele jeito, DJ Dunda Sem regata, hein, pelo amor de Deus, hein, Dunda Mas vambora, aí, solta ele Muito trap envolvido Quem começa agora é o Tracy daquele jeitaço E vocês já sabem o que acontece aqui É o sangue, é o sangue, é o sangue, é o sangue, é o sangue Tudo isso em 3, 2, 1 Tempo! Tudo isso em 3, 2, 1 É tudo que eu preciso Faz o livro, eu viso agora pra matar um cara MC que é comum MC que na minha frente já vai começar a estremecer É porque não tem rima e na minha frente vai virar um alvo Tá a mercê, tá a mercê do predador Agora vai morrer É porque eu tenho uma rima, agora já tô preparado O sangue vai escorrer É, vou logo causar, logo na mente uma hemorragia É por isso que quando eu rimo lá não desanimo Seu cérebro atrofia Não atrofia, desculpa você sem visão Todo meu sangue se eu jogar no rap não é hemorragia É uma doação, é uma transfusão É por isso que eu trabalho até transpirar E como meu sangue ele é universal Serve pra todo mundo, isso faz até transpirar Por isso cê quer falar de predador Desculpa meu mano, você vai ficar nesse quase Até porque nessa cadeia alimentar Você tá bem longe dessa base E é por isso que agora eu te mostro como que é a vida Você acha que é predador Até olhar pra cadeia alimentar e ver que tem outro predador mais acima Só que aqui cê não evolui, é, a rima não constitui Você vai doar seu sangue é tipo Harry Potter Cê é trouxa, sangue ruim, burro Agora cê toma porrada porque a rima tem amor Enquanto isso eu sugo sua alma Pode me chamar até de dementador Dementador, por isso mano que agora você mete o louco Concordo contigo, você é um dementador Pra viver precisa tá sugando os outros É por isso que agora eu te mostro meu mano que é improvisado Esses encostos não fica perto de mim ainda Mas pra quem já nasceu com o corpo fechado Corpo fechado, com certeza Minhas rima eu trago natureza É por isso que agora você toma surra porque cê não viu a beleza É por isso que agora meu intelecto eu nunca abandono Eu sou dementador, você perdeu porque não aprendeu o espectro patrono Eu espectro patrono, só que aqui cê morre de asma Eu fui o espectro trono, o seu reinado é todo fantasma E é por isso que agora eu te mostro que aqui minha rima impacta Você fantasma, gasparzinho, vou tirar todo teu ectoplasma Tira o ectoplasma, é na rima improvisada Espectro pra esses espectorantes, tá engasgada Derrota quadrada, agora porrada Você vai tomando na mente É porque você foi muito inconsequente Na sua rima cê não foi potente Eu fui potente, eu fui consciente Por isso meu mano eu não tô nesse clube Tô fora do clube porque eu tô na rua onde eu faço meu rap Eu mantenho a atitude Eu sei que todo esse underground que eu produzo Ele vai manter minha virtude Espectorante é minha rima Ou seja, meu freestyle pra eles é Vick Vaporub Muita rima, muita rima Muito freestyle envolvido meus jovens E vocês já sabem Esse aqui é o 3, 2, 1 tempo E o melhor de tudo é que são vocês que definem essa brincadeira toda Se você gostou mais das rimas do meu parceiro Tracy Cê vai digitar o nome dele nos comentários Se você curtiu mais as rimas do grafite Cê vai digitar o nome dele nos comentários Indique a MCs pra participar disso aqui com a gente Chama a rapaziada pra curtir, pra compartilhar, pra comentar E fique ligado em tudo que a gente posta, certo? Então tamo junto Esse é o Super 3, 2, 1 tempo FMS Urban Roosters Tudo isso no Brasil Make it real E até a próxima ParanPC E. Level 3